Item 8, Processos 48.500, 12.50, 2012, 02. Recurso Administrativo. Recurso Administrativo interposto pela Light Serviços e Eletricidade SA, em face do Auto de Infração nº 4, de 2004, da SFE, que aplicou a penalidade de multa em decorrência de fiscalização técnica na Light Sistema Subterrâneo. Diretor-Relator, Dr. Reif Barros, informa o que há pedido de sustentação oral. Entre 5 e 9 de novembro de 2012, a SFE realizou fiscalização na Light Serviços e Eletricidade SA para verificação do cumprimento de aspectos da prestação de serviços, especificamente em relação à conformidade e resultado do Plano de Manutenção do Sistema Subterrâneo de 2012. Em 13 de janeiro de 2014, a SFE emitiu o Auto de Infração nº 04, de 2014, com a aplicação de penalidade de multa no valor de R$ 2.178.127,99, por ter observado não conformidades no âmbito da fiscalização realizada. Em 27 de janeiro de 2014, a concessionária interpõe recurso à administrativa, por meio do qual requeriu o cancelamento da multa constante do Auto de Infração nº 04, ou em caráter subsidiário, que a penalidade seja reduzida com base na revisão da dosimetria em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Após análise do recurso, a SFE manteve sua decisão e encaminhou o processo à diretoria da ANEL para a obtenção da decisão final. Em 28 de julho de 2014, o processo foi amedistribuído. Em 1 de agosto de 2014, a minha assessoria, através do memorando 400, requereu análise jurídica em relação às alegações apresentadas pela distribuidora. Em 13 de janeiro de 2015, a PGE, através do parecer 023-2015, opinou pelo cancelamento das multas referente à não conformidade N3-N4, mantendo as penalidades previstas nas não conformidades N1 e N2. Após análise dos autos, identifiquei a necessidade de informações adicionais da concessionária para a comprovação das alegações trazidas na peça recursal. Assim, nos dias 3 e 6 de março de 2015, a interessada encaminhou via e-mail registros por meio dos quais busca comprovar a execução de reposição dos cabos subterrâneos, no caso da malha de baixa tensão e malha de terra, é o relatório. Então, a sustentação oral será feita pelo Dr. Marcos Rodolfo Kessler, representante da Light, Serviço de Eletricidade SA. Senhores diretores e demais presentes, bom dia. Em nome da Light, eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estar ocupando esse espaço. Bom, trata aqui então de processo de fiscalização referente à rede subterrânea, como já colocado pelo relator no relatório. Eu não estou conseguindo passar o slide. Muito obrigado. Então, trata então de fiscalização com quatro não conformidades, e trazemos aqui a nossa preocupação, porque a questão do subterrâneo já foi enfrentada aqui nessa agência, ao longo dos anos 2010, 2011 e 2012, e uma questão que trouxe muita preocupação. A Light enfrentou esse problema, assumiu a sua responsabilidade ao longo do processo. E com relação a esse relatório, a mensagem que trazemos é que, da leitura dele, ele tinha um foco na questão de cabos exclusivamente, e a impressão que dá é que este assunto, ele não foi enfrentado pela Light ao longo desses três anos, que foi o foco da fiscalização da rede subterrânea como um todo. E o que pretendo trazer aqui, e já tivemos a oportunidade de levar isso para o relator também, é que a questão dos cabos, ele estava inserido numa estratégia maior de enfrentamento dos problemas da rede subterrânea, e como vou trazer aqui, nesse momento, encontra-se superada e sendo gerenciada pela Light. Então, nessa primeira não conformidade, passa mais uma, por favor. Obrigado. Então, nós vemos aqui que a não conformidade pode ser dividida em três partes. A primeira afirmação é que não previu no plano encaminhado ao anel a realização de obras essenciais de recondutoramento. Bom, durante os anos 10, 11 e 12, a Light anualmente apresentou um plano de manutenção que foi acompanhado pela fiscalização trimestralmente, onde nós tínhamos uma série de ações. Dentre as ações, eu destaco as duas linhas de baixo do quadro, a reposição de malha de terra e a reposição de malha de baixa tensão, onde nós cumprimos valores, aí nós temos o acumulado dos três anos, cumprimos valores além daqueles que tinham inicialmente sido programados dentro do plano. Então, portanto, estava previsto dentro do plano a realização das ações com relação a cabos. Os demais itens tratam de equipamentos, a substituição de equipamentos foi o grande foco. Eventualmente, os itens onde o valor é menor que 100% é porque se previa manutenção, mas se optou por uma volume maior de substituições de equipamentos ou vice-versa. Portanto, o plano foi integralmente cumprido nesse momento. Pode passar mais um, por gentileza? Obrigado. O segundo ponto é com relação ao significativo índice de desligamentos, ou seja, dá um entendimento de que as ocorrências na rede subterrânea são de grande volume. Bom, esse gráfico aqui, ele demonstra a dimensão da rede subterrânea da Light, são mais de 500 mil clientes atendidos pela rede subterrânea, são mais de 10 mil quilômetros entre redes de média e baixa tensão. E, no período analisado, nós tivemos um total de 44 ocorrências, sendo destas 11, ou seja, um terço, aonde sequer houve interrupção do fornecimento. E o que significa um defeito equivalente de 3.1 defeitos para cada mil quilômetros de rede. Então, eu acho que a questão da adjetivação do significativo índice de desligamentos, ele não está suficientemente adequado aqui. Isso nos preocupa, porque, como disse, a percepção da ANEL e a mensagem da agência dada para a concessionária, para nós é muito cara. Então, eu acho que nessa questão da dimensão disso, eu procuro trazer aqui esse ponto. Mais um slide, por gentileza, por favor. Bom, mas não ficou só nisso, né? A Light, desde 2010, tomou uma série de ações no sentido de trazer a recomposição e adequada qualidade do serviço com relação à rede subterrânea. Fizemos uma série de ações que estão aqui listadas. Diagnóstico da rede, georreferenciamento, os planos de manutenção, como eu já falei, a adequação do carregamento de circuitos, automação das câmeras subterrâneas. Hoje nós temos quase 2 mil câmeras subterrâneas com monitoramento remoto, com o controle de uma série de parâmetros internos e operação remota. A ação conjunta com a SEG, que é a concessionária de distribuição de gás, para uma verificação diária da presença de gás nas instalações, o que eliminou por completo o risco da presença de gás hoje. Mais um slide, por gentileza. Bom, aqui os planos de investimento e as ações que temos feitos desde então, os senhores podem perceber que a partir de 2011, ou seja, quando foi diagnosticado o problema e houve uma ação muito importante aqui desta agência, junto à Light, do governo dos poderes públicos do Rio de Janeiro também, uma ação conjunta de todas essas áreas, a Light tomou as ações, fez os necessários investimentos, aquela partezinha, eu destaco a partezinha branca, a barrinha branca do gráfico de investimentos, que trata exatamente da questão de tecnologia, os investimentos na automação e no monitoramento das câmeras subterrâneas. Aqui o volume de inspeções realizadas, nós fazemos em torno de 150 a 140 mil inspeções por ano para a verificação da presença de gás. Agora eu já estou conseguindo passar o slide aqui. Com relação às manutenções de equipamento, o senhor vê que é um movimento contínuo, ele vem se mantendo em um nível desde 2011, ou seja, essas ações não foram paradas, elas são contínuas e vêm sendo feitas pela companhia desde então. Eu falava aqui do monitoramento, aqui um breve resumo para quem não conhece ainda, o sistema tem três grandes partes, aqui na parte inferior esquerda do gráfico, a gente tem os sensores que medem e monitoram diversas informações acerca do status dos equipamentos, presença humana, presença de gás, inundação, status dos equipamentos, todo o sistema de comunicação que foi criado e foi instalado pela própria Light, porque o sistema de celular não era uma tecnologia suficiente, e no canto esquerdo superior, o sistema de monitoramento dentro do nosso COD, que opera remotamente todas essas câmeras subterrâneas. Como eu falei, são mais de 1.600 câmeras, 276 chaves e mais de 200 protetores de reticulado, hoje, operando remotamente. Melhoria dos processos de gestão que foram implementados pela Light a partir de 2010. Eu já falei das inspeções de gás, que é um convênio Light e segue, com a participação da Prefeitura do Rio de Janeiro também, as inspeções internas, limpezas das áreas de ventilação, as inspeções internas de equipamentos, a utilização de inspeção termográfica para verificação da situação das conexões. E aqui os resultados disso, os resultados que a gente vem alcançando. Por isso, muito importante essa mensagem que queremos trazer aqui, de que as coisas mudaram de 2010 para cá. Ocorrências relevantes, ou seja, aquelas ocorrências que trazem preocupação, não só para a Light, mas para a população e para os poderes públicos. Nós temos aí uma queda drástica, intervenção em equipamentos, ou seja, os equipamentos, como os senhores viram naquela tabela, nós fizemos uma substituição maciça de equipamentos. Portanto, os nossos equipamentos hoje estão em uma condição de muito melhor e a intervenção aqui, a redução da intervenção em equipamentos mostra isso. Transformadores indicados para a substituição, também uma queda significativa nos últimos dois anos. Bom, e por fim, eu estou falando da não conformidade 1 e 2, fica aqui a nossa mensagem de que cumprimos aquilo que nos propusemos a fazer, nos anos de 2010 e 2011, continuamos fazendo as ações ao longo desse período, independentemente da prestação de contas regular aqui para a agência. O plano de manutenção, eles priorizaram naquele momento a troca de equipamentos, que era a situação que trazia a maior preocupação, mas, sem deixar de lado a questão cabos, como dá impressão no relatório da fiscalização, isso é que nos preocupa. A questão de cabos estava inserida dentro de uma estratégia de otimizar os resultados que precisavam. Os recursos eram limitados, mão de obra para você fazer intervenção na rede subterrânea. Não se encontra com facilidade, existe uma limitação nesse sentido. Então, nós temos uma priorização no sentido de buscar o melhor resultado. Entendemos que chegamos a esse resultado. E a questão de cabos estava inserida adequadamente na nossa percepção dentro desse projeto. A recuperação da segurança e do sistema e a qualidade do fornecimento hoje, que temos hoje lá na Light, na área atendida para a rede subterrânea, comprovam que essa foi uma estratégia acertada. Então, com relação à não conformidade 1 e 2, essas eram as considerações que eu queria fazer. Ainda tem um ponto aqui com relação à vida útil, que é apontada no relatório, mas eu entendo que essa foi uma questão que foi colocada, mas não foi fundamentada com relação a os equipamentos estarem em situação de vida útil superada. Enfim, eu acho que essa é uma questão que a gente não foi enfrentada pela fiscalização adequadamente. Com relação à não conformidade 3, eu já vi aqui que a Procuradoria recomendou o cancelamento. Eu acho que talvez, em linha com o que a gente está colocando aqui, nós trouxemos um caso parecido de uma outra fiscalização da Light, em que também houve essa recomendação. E no caso da não conformidade 4, a nossa preocupação, de novo, é com a mensagem. Consta lá no relatório que 100% das instalações verificadas naquela ocasião se encontravam em condições precárias. Senhores, eu vou repetir, condições precárias. Nós não concordamos com isso. Não que não houvessem problemas. Claro que existem problemas. Eu trouxe aqui apenas três exemplos. Eu quero destacar aqui, por exemplo, nessa primeira foto, nós temos aqui um transformador novo. A situação aqui da câmera podia não estar das melhores, mas o equipamento é novo. Portanto, houve intervenção. Aqui, novamente, uma instalação já totalmente refeita, reformada. Faltavam alguns detalhes aqui, coisas que não trazem impacto. Aqui também, nessa última foto, um transformador novo. E eu já estou concluindo aqui, eu vou para o último slide. Então, eu digo o seguinte, em relação a essa N4, entendemos que a afirmação não é procedente, e os itens que foram levantados, eles não são de relevante impacto para a segurança das instalações e a continuidade do fornecimento. Com esse registro, eu encerro. Agradeço mais uma vez a oportunidade. Muito obrigado a todos. Obrigado, procuradoria. Trata-se aqui de um recurso interposto pela Lighting, falta-se do alto de infração 4 de 2014. O procuradoria examinou esse caso no parecer 23 de 2015. Que, no nosso entender, as constatações 1 e 2 ficaram bem caracterizadas, essencialmente, a questão aqui diz respeito a intervenções que não foram suficientes para manter a atualidade e conformidade, porque, de fato, foram constatadas aqui elevadas ocorrências nessa rede subterrânea. Então, na nossa opinião, já dado que bem caracterizadas as constatações, a questão singe-se apenas em como caracterizar as não conformidades. E, nesse ponto, a procuradoria opinou aqui pela aplicação do princípio da consumção em relação às não conformidades N3 e N4. A gente entendeu que elas já estavam englobadas nas não conformidades N1 e N2. Deficiência de manutenção de rede subterrânea para a gente já engloba o precário estado de manutenção dessas redes subterrâneas. Mas, essencialmente, a questão é de reunir, de aplicação desse princípio da consumção para reunir essas quatro não conformidades em duas, que seriam não conformidades N1 e N2. E, também, em relação à própria caracterização e enquadramento dessas não conformidades, também entendemos, embora isso não altere o valor da multa, a mudança do inciso do artigo 6º permanece como multa do grupo 3, só que o enquadramento era de provocar o desligamento ou permitir a sua propagação. Então, a gente entende que, na verdade, esse conjunto de ações está mais no âmbito de operar e manter instalações de forma inadequada. Então, nesse ponto, a procuradoria opinou pelo provimento parcial do recurso para o cancelamento das não conformidades N3 e N4 e para uma alteração de ofício do enquadramento do artigo 6º 14, não, do artigo 6º 15, para o artigo 6º 14 da Resolução 63. Trata-se de recurso administrativo interposto pela Light em face da autoinfração nº 04, de 2014, da SFE. Em razão das não conformidades N1, N2, N3 e N4, a SFE lavrou autoinfração com aplicação de pena de multa no valor de R$ 2.170.827,99, detalhados a seguir. Então, no quadro abaixo, nós elencamos as N1, N2, N3 e N4, o fato gerador, enquadrando na não conformidade e o valor pecuniário das penalidades. Em seu recurso, a concessionária sustenta que não se trata de elevado índice de falhas de desligamento, vez que as ocorrências registradas são pequenas frente ao universo de rede subterrânea da Light, ou seja, mais de 10 mil quilômetros, tanto que representa uma taxa de falha da ordem 0,31 defeitos por 100 quilômetros de rede, ou seja, um defeito para cada 317 quilômetros de cabo. A firma atribuidora, que é a ANEL, concluiu que houve um número elevado de interrupções subterrâneas, porém a agência não determina qualquer parâmetro ou teto máximo das ocorrências neste tipo de rede, o que demonstra a subjetividade da qualificação de gravidade nestas interrupções. Por fim, alega que, dada a regulamentação relativa aos índices de qualidade, caso mantida a N1, estaria configurada a dupla punição, pois já é penalizada quando viola os índices de qualidade. Segundo a SFE, não merece acolhimento às alegações de que as ocorrências registradas são inerentes ao próprio Serviço de Distribuição de Energia, uma vez que o resultado de 49 ocorrências no intervalo de fevereiro a outubro, somente no sistema subterrâneo, uma média semanal de 5,4 ocorrências com interrupções, trata-se de um número elevado em matéria de redes subterrâneas. Ademais, a PGE refutou a alegação de que a ANEL deveria estabelecer um parâmetro ou teto máximo de ocorrência em rede subterrânea. Isso porque é impossível para o poder concedente normatizar todas as situações e hipóteses passíveis de ocorrer em uma concessão, assim como estabelecer parâmetros ou limites máximo para hipóteses tão específicas como interrupções em rede subterrânea. Não obstante, é fato que na hipótese dos autos foram relatadas diversas ocorrências, sendo que na maior parte delas, ou seja, 67%, a causa das falhas apontadas pela própria Light foram os cabos. Tal fato denota a deficiência na manutenção desses itens. Vale destacar que a recorrente não está sendo autuada pela quantidade de desligamento, mas sim pela deficiência na manutenção dos cabos, o que ocasionou a maior parte do desligamento. Assim, fica descaracterizada a dupla punição relativa à constatação resultante da fiscalização aqui analisada e apuração de DECFEC, entre os outros índices de qualidade. Apesar de concluir pela manutenção da N1, a PGE recomendou a alteração do seu enquadramento, qual seja, ao invés de enquadrá-la no inciso 15º do artigo 6º da 6ª, enquadrá-la no artigo 14º do mesmo artigo. Cabe observar que, por se tratarem de incisos do mesmo artigo 6º da resolução, multa no grupo 3, tal ajuste não provocaria nenhuma alteração na dosimetria da pena. Ao definir o enquadramento da infração da resolução normativa 63, a SFA tratou as N1 e N2 em conjunto, diante de sua interdependência. Tal consideração foi considerada adequada pela PGE. Nesta mesma linha, a Procuradoria entendeu pelo cancelamento das multas relacionadas à N3 e N4, uma vez que as N1 e N2 englobam também a N3, a não autorização com modernidade das técnicas de manutenção. E no caso da N4, precário estado de manutenção dos equipamentos e componente constante das câmaras de transformação subterrânea. Apesar de reconhecer que cada uma das não conformidades N2, N3 e N4 podem caracterizar infrações administrativas independentes, podendo assim ser impunidas de forma autônoma e, na hipótese dos altos, a PGE reconheceu que a N1 possui tamanha abrangência que, caso sejam apenados os demais não conformidades, estaríamos diante de bis indedem, ou seja, de dupla punição de uma só conduta infracional. Assim, a PGE concluiu que as não conformidades N2, N3 e N4 são meios, fases necessárias para se chegar a uma conformidade N1. Efetivamente, as demais não conformidades N2, N3 e N4 são parte integrante da N1. Ressalto, no entanto, que em relação à constatação C2, que é uma controvérsia entre a apuração da equipe de fiscalização da SFR, as alegações da Light, que não foram enfrentadas pela superintendência de fiscalização, na análise do juiz de reconsideração. A concessionária afirmou que efetou a repulsão dos cabos subterrâneos, malha de baixa tensão e malha de terra, no total de mais de 40 km, enquanto a SFR sustenta na expulsão do motivo do alto da inflação e no juiz de reconsideração que a substituição ocorreu em apenas 1,52 km. Segundo a PGE, a alegação da distribuidora não foi avaliada pela SFR ao longo da instrução do processo punitivo, sendo recomendada à diretoria, quando do julgamento do recurso, analisar se a afirmação estaria comprovada e, caso comprovada, se ela seria capaz de descarcarizar ou não a não conformidade N2. Assim, por considerar necessário para o pleno exercício do contraditório, minha assessoria consultou a Light a respeito da reposição dos cabos e, por meio do e-mail juntado aos autos, a distribuidora apresentou a listagem de todos os projetos e ODI executados ao longo do ano 2012 com o objetivo de comprovar a reposição de cabos dos quais totaliza a substância de 18,2 km de cabo em média tensão na rede subterrânea. Ressalto que o quantitativo apresentado de 18,2 km difere dos 40 km informado no recurso, o que foi posteriormente esclarecido pela Light. O quantitativo de 40 km refere-se à reposição dos cabos de baixa tensão, no caso malha de terra 15,67 km e baixa tensão 25,3 km e tudo isso decorrente do curto que ocorreu em 2012. No entanto, é forçoso reconhecer que a SFE apurou que a Light substituiu apenas 1,52 km do cabo de média tensão. No entanto, os registros encaminhados pela recorrente montam a total de 18,2 km. Diante dessas novas informações, concluo que devem ser consideradas informações trazidas e confirmadas pela Light, uma vez que as substituições foram efetivamente parte da execução do plano de manutenção da rede subterrânea, qual seja a substituição de 18,2 km de cabo de média tensão em lugar de 1,52 km considerados pela SFE. Ademais, desde 2010, a Light possui um plano de manutenção da rede subterrânea com vista à redução do número de ocorrências relevantes. A execução de tal plano e o monitoramento das ocorrências naquela rede estão sendo acompanhados pela SFE. Quanto aos aspectos da dosimetria avocados pela recorrente, observo que a aplicação da penalidade considerou elevada a gravidade da infração conforme a transcrição a seguir. No referido do item, a SFE reconheceu um satisfatório desempenho dos demais equipamentos da rede subterrânea, mas conforme a transcrição do parágrafo 29, tal constatação não foi considerada pelo peso da gravidade. Assim, tendo em vista ter sido reconhecida a execução de um plano de manutenção pela recorrente, não é razoável penalizá-la como se ela não estivesse fazendo nada fazendo. Ainda assim, no que se refere à dosimetria, ao calcular a abrangência N1-N2, a SFE buscou considerar o número de consumidores afetados por desligamentos que tiveram origem a partir dos defeitos nos cabos. Para tanto, a fiscalização computou o número de consumidores afetados pelas interrupções devidas à falha barra de desligamento em cabo subterrâneo. Aquelas interrupções resultantes de defeitos em cabo foram consideradas para obtenção da abrangência e aquelas resultantes de outras ocorrências, no caso, vazamento na chave a óleo, falha causada por obra realizada pela SEG, foram desconsideradas. Concordo com o critério utilizado, entretanto, identifica dentro da disponibilidade considerada que algumas foram provocadas por furto de cabo e não por defeito do cabo, ou seja, foram indevidamente contabilizadas na abrangência. Para exemplificar a constatação, apresenta a seguir três da tabela constante do anexo 1 do autoinflação, a qual foi utilizada para o estabelecimento da abrangência do desligamento. As linhas em destaque apresentam exemplos de ocorrências que deveriam ter sido expulgadas no cálculo da abrangência. Então, na tabela 1, o anexo consumidores afetados e interrupções, o sistema onde está localizado, o número de clientes afetados, a descrição da ocorrência, o motivo e o número de consumidores afetados. Eu destaco aí o 7 e 8, S.E. Leblon e S.E. Alvorada. Nesse cenário, faz-se necessária a revisão da docimetria para o cálculo da penalidade por meio de nova ponderação para a gravidade, comprovação de reposições de cabos maiores que identificados pelo S.F.E. e de revisão da abrangência considerada expulgada em algumas interrupções, conforme passo a detalhar. Quando, quanto à gravidade, eu observo que, diante da comprovação de substituição de 18,2 km de cabo subterrâneo, ao invés de 1,52, o que representa o aumento de aproximadamente 12 vezes, as premissas para a atribuição da gravidade foram alteradas. Assim, tendo em vista que a substituição dos cabos subterrâneos foi superior àquela considerada pela S.F.E., concluo pela redução do peso atribuído pela gravidade da manutenção de penalidade aplicada de 25% para 10. Em relação à abrangência, faz-se necessário o expulgo de determinadas indisbolidades, conforme o tratado dos parágrafos 3,22, passando a abrangência a considerar 5.077,27, consumidores, ao invés de 61,483. Consequentemente, esse índice de dosimetria que é de 11,48 passará para 10,98%. Também entendo necessário que a área de fiscalização se abstenda de utilizar termos subjetivos e abstratos relacionados à percepção particular ou individual relacionados à prestação de serviço desta ou de qualquer outra concessionária, tanto no relatório de fiscalização quanto no alto de infração. O papel da ANEL está em edificar as práticas não conformes ou em desacordo com a legislação, indicando a respectiva penalidade e orientação necessária. Não cabe à agência fazer justiça de valor em relação ao verificado. Por fim, concordo com o entendimento da PGE no sentido de cancelar as multas relacionadas à não conformidade N3 e N4 e proponho a alteração da geosimetria na penalidade aplicada no sentido de reduzir a multa aplicada de R$ 1.974.691,98 para R$ 1.246.815,29. Diante do exposto do que consta no processo 48.500.0012.50 de 2012, deixo o 02, voto por conhecer e no mérito acatar parcialmente o recurso administrativo interposto pela LAIC contra a autoinflação 04 no sentido de alterar a penalidade de multa aplicada de R$ 1.974.691,90 para R$ 1.246.812,29. É o voto. Em discussão, em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu por conhecer e no mérito acatar parcialmente o recurso administrativo interposto pela LAIC contra o autoinflação 04 2014 SFE no sentido de alterar a penalidade de multa aplicada de pouco mais que R$ 1.974.000,00 para R$ 1.246.000,00. despróspedida.